Essa iniciativa, Luiz, foi no intuito de capacitar todos os nossos servidores, para cada qual aperfeiçoar o seu entendimento e trabalhar com firmeza nessa nova lei da licitação. Sabemos que essa lei da nova licitação já teve uma prorrogação e tem uma outra prorrogação para que até dezembro deste ano seja adaptada nas regiões em todo o Brasil que utilizam essa nova lei da licitação. Mas, infelizmente, conforme o professor doutor Alexandre tem relatado para nós, são mínimas as cidades que têm sido aperfeiçoadas e adaptadas já à nova lei. E nós, aqui no nosso município de Alto Garças, a Câmara Municipal já está trabalhando na nova forma da lei de licitação. E esse intuito do curso foi realmente tanto para os servidores, quanto para os próprios vereadores terem conhecimento de como que é a nova lei da licitação, as novas regras. E a gente está aqui no intuito, realmente, de trabalhar com perfeição sobre essa lei. O doutor Alexandre tem a especialidade, é uma pessoa que veio do Sul, um estado onde está muito avançado esses trabalhos, e com a sua qualificação, o seu currículo, ele vem contribuindo com o nosso município nesse momento, através do curso com a Câmara. Apenas, assim, os nossos servidores, todos os servidores estão realizando esse curso, e alguns servidores da Prefeitura. A gente abriu espaço para que eles também pudessem estar participando. O setor de educação encaminhou aí quatro servidoras, ao qual, desde o primeiro dia do curso, estão presentes e estão gostando muito, e também o setor jurídico deles, ao qual a gente faz muita questão de agradecer essa parceria que a Prefeitura também tem com nós, aqui da Câmara, em trazer os seus servidores para aprender um pouco mais, neste momento, da nova lei da licitação.